Oi, gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim responder com vocês a Book Tag do Clube do Corvo. Quem já acompanha o canal desde o ano passado sabe que a Amy conseguiu juntar a galera pra fazer a leitura coletiva dos livros da Libardugo, né? E uma coisa que marcou muito foram os personagens da duologia Six of Crows. E lá, né, eles pertencem ao Clube do Corvo, então a gente aproveitou esse nome aí e criamos algumas perguntinhas, onde a gente vai relacionar livros com personagens. Mas quem não leu esses livros não precisa se preocupar, porque nenhuma das perguntas indica algum spoiler ou algo do tipo. E mesmo que você não tenha lido e você queira responder essa tag no seu canal, é só dar os créditos, né, as criadoras da tag, e você pode responder à vontade, porque as perguntas conseguem aí abarcar todo mundo. Já tinha um tempo que a gente tava querendo fazer isso, né, porque realmente essa leitura coletiva criou amizades, uniu muitas pessoas, então a gente já tava planejando isso há um tempo, né, tava faltando uma book tag especial pro grupo, né. Mas enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, já deixa um like, se inscreva no canal se você não for inscrito, tá saindo muita coisa legal por aqui. Minhas redes sociais estão no box de descrição, inclusive eu tô sempre fazendo lives, me sigam lá na Twitch, porque eu tô sempre conversando com vocês, lá a gente é mais próximo. E lembrando que eu vou tá deixando aqui embaixo no box de descrição o link pro canal de todo mundo que, né, ajudou a criar essa book tag, pra vocês irem visitar, porque todo mundo vai tá respondendo, então as respostas vão ser diferentes, então passem lá pra conhecer todos esses canais, tá bom? E aqui embaixo no box de descrição também vai ter links de compra pros livros que eu estiver citando. E se você adquirir algum livro através desse link, você super ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Mas enfim, bora deixar de enrolação e vamos direto pras perguntinhas. Número 1, Casbrek, é um autor que investe na construção de personagens. E pra essa perguntinha eu escolhi colocar o King, né, o Stephen King, vocês sabem que ele é meu autor favorito, e eu gosto muito do desenvolvimento de personagem que ele faz. Eu sei que algumas pessoas não gostam, porque falam que ele é muito prolixo, que os livros dele demoram pras coisas acontecerem, mas eu gosto, sabe, porque nesse meio tempo que as coisas estão demorando pra acontecer, é o espaço que ele usa pra construir esses personagens. E sempre chega num ponto do livro que eu me sinto muito íntima a esses personagens, do jeito que eu já imagino que tipo de coisas eles vão fazer, ou que as atitudes dele vão fazer total sentido pra mim, porque eu vou achar compatível com a personalidade que o King criou pra cada um deles. Inclusive, gente, aqui no canal tem uma playlist onde eu tô falando só de livros do King, então eu vou deixar lá nos cards pra vocês conferirem, tá bom? Número 2, Inej, um livro que é um verdadeiro espectro e poucas pessoas conhecem. Eu escolhi dois livros pra botar nessa perguntinha, um que eu li e outro que eu ainda não li. O que eu não li se chama Canção do Cuco, eu nunca vi ninguém falando desse livro aqui, eu ganhei de uma amiga minha, porque eu tinha ficado bem curiosa por ele, porque aqui atrás, na sinopse, eu tinha visto que ele falava que é como se fosse uma fábula macabra, tem um negócio sinistro, a sinopse dele não deixa tão claro sobre o que que é, mas eu fiquei curiosa. Só que depois eu li um livro que é As Crônicas das Sombras, e só aí que eu associei que é da mesma autora, sendo que eu amei As Crônicas das Sombras. Aí agora esse livro aqui entrou na listinha de prioridades que eu preciso ler logo, justamente por causa disso, né? Porque eu dei mole, eu tava com dois livros da mesma autora aqui dentro de casa e eu não tinha percebido isso. E um livro que é pouco conhecido e que eu já li, na verdade eu vi realmente pouquíssimas pessoas falando dele, é a garota que perseguiu a lua. E nessa história nós temos uma menina que ela perdeu a mãe e ela vai morar com o avô na cidadezinha. Essa cidadezinha tem alguns elementos ali meio mágicos, né? Tem umas luzes que aparecem de noite que ninguém sabe muito bem o que que elas são. Só que assim, esse livro ele é um realismo mágico, só que ele tem dois romances acontecendo. Um entre um casal assim meio que de adolescentes e um outro que já é um casal mais velho, sabe? É muito gostosinho de ler e tem romance, sabe? Eu vejo, eu conheço tanta gente que gosta de romance e eu pergunto se as pessoas já leram esse livro e elas me falam que não, eu fico meio indignada. Aí eu fico, gente, esse livro merecia ser mais falado por aí. Inclusive eu fiz uma resenha aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês conferirem. Por favor, gente, assistam. É uma história muito gostosa. Ela fala muito sobre a questão do perdão, sobre amor. Então assistam e deem uma chance pra esse livro. Eu sei que ele não é muito conhecido, ele não é hypado, nem nada do tipo, mas vale muito a pena a leitura. Número 3, Jesper, um livro que te colocou em dívida, né? Aquele livro que você não tava podendo comprar naquele momento, mas você comprou mesmo assim. E, gente, esse é o meu personagem favorito e super encaixou. Porque a única vez que... Não foi nem dívida, né? Mas eu tive que parcelar livro, sabe? É um negócio que é meio surreal pra mim. Foi quando eu viajei pra Campinas e lá eu passei numa livraria que eu acabei encontrando a coleção completa de Hellblazer do Arco Infernal e Demoníaco. E eu já tava atrás dessas HQs há muito tempo. Eu achava cada uma a, tipo assim, 90 reais. E lá não tava esse preço, né? Tava um preço de HQ normal que a gente encontra por aí. Não tava com esses preços de raridade. E lá eles estavam vendendo o pack, né? Com elas completas, assim. Então eu fiquei, tipo, doida na hora. E eu não tinha dinheiro ali pra pagar. Ah, eu realmente precisei parcelar e contar com dinheiro entrando no mês seguinte pra poder pagar essas HQs. Não vou pegar aqui porque são uns 16 volumes no total. Mas, assim, e é um HQ de um personagem favorito, gente. Porque, ó, vou até aproveitar que ele está participando desse vídeo porque tá vendo aquela coisinha fofinha ali atrás? Então, o nome dele é Constantini por causa dessa HQ. Então, eu já tava, assim, desesperada procurando pra comprar. Não encontrava. Então, quando eu achei, eu virei e falei assim, é, vou machucar esse cartão de crédito hoje. E dos dois primeiros volumes já tem resenha aqui no canal. Vou deixar nos cards pra vocês conferirem. Número 4, Willa. Um personagem que tem que ser protegido a todo custo. E, gente, pra essa categoria eu escolhi dois personagens, no caso, né? As duas crianças que são presentes na história Leve-Me Com Você. Aqui nós vamos ter um cara que ele pegou, tipo, um trailer e ele tá viajando pra uma rota que ele já acostumava viajar junto com o filho. Só que isso é meio que um processo de luto pra ele. Porque a gente já começa o livro sabendo que o filho dele faleceu. Só que o trailer dele acaba quebrando e ele precisa parar numa oficina, né? Pra consertar. E lá ele conhece duas crianças que são os filhos do dono da oficina. Aí esse cara acaba pedindo pro protagonista levar os dois filhos dele na viagem. E ele apresenta um motivo aqui logo no início do livro, do porquê que ele tá pedindo isso. E quando eu fui pegar pra ler, eu confesso que eu achei bem estranho a situação, né? De você meio que entregar as suas crianças pra outra pessoa. Só que no decorrer da história, a gente vai se conectando muito bem. E a gente entende o porquê que isso aconteceu, sabe? Já tem resenha no canal desse livro, eu vou deixar nos cards pra vocês. Só que assim, gente, eu me apaixonei por essas duas crianças de uma forma que eu não sei explicar. Não tem como você não gostar delas. Elas são muito fofas e até maduras, né? Pra idade dela, por causa de algumas coisas que elas já passaram na vida. E a forma que o protagonista acolhe essas crianças é muito bonita, sabe? Eu, assim, tava só tipo assim, gente, protege essas crianças e dá o mundo pra elas, porque elas merecem. Número 5, Matias. Um hábito literário que todo mundo acha estranho. Eu não sou de muitos hábitos literários. Eu acho que eu sou bem de boa quanto a isso. A única coisa, assim, que eu noto que eu tenho realmente um hábito é que não importa o quanto que eu esteja com sono. Antes de dormir, eu preciso ler pelo menos uma página, assim, de um livro, sabe? Eu preciso disso. E a outra coisa é que... Sabe aquelas capas de livro soft touch, sabe? Tem gente que gosta, mas eu não gosto, porque aquilo ali a gente pega e fica com marca de dedo no livro. E é difícil de limpar. E a textura daquilo me incomoda muito. Então, sempre que eu vou ler algum livro que tenha essa textura, eu ponho ele numa capinha de proteção pra eu não sentir a textura dele. É esquisito, gente. Eu não sei explicar. Número 6, Nina. Um autor com quem você sairia pra comer o Waffles? E, assim, gente, eu tenho muitos autores favoritos que eu amaria fazer isso. Mas pra essa pergunta, eu tenho que escolher, assim, o Terry Pratt. Porque desde que eu li Pequenos Deuses, eu nunca me senti tão conectada com uma pessoa a respeito de como ela enxerga a diferença entre fé e religião, como eu me senti nesse livro, sabe? Eu me senti muito representada nesse ponto. Foi um livro que conversou muito comigo. E, assim, o Terry Pratt, ele me ganhou daqui. Eu quero ler todos os livros dele. Muito obrigada, Maria Alice, por você ter me apresentado isso, sabe? Porque é incrível, realmente. E desde que eu li esse livro aqui, eu fiquei assim, cara, quando eu morrer, porque, assim, o autor já é falecido, eu vou caçar esse homem no além porque eu preciso bater uns papos com ele, sabe? Porque eu realmente senti que alguém me entendia quando eu li esse livro. E já que eu usei esse livro como exemplo, gente, eu sei que a série Disco World tem vários livros, mas esse aqui é um excelente porte de entrada. E aqui você vai estar conhecendo um deus que, quando ele foi assumir sua forma na Terra, ele acabou vindo em forma de tartaruga. E ele precisa da ajuda de um novício pra impedir uma certa guerra religiosa e conquistar os seus poderes de volta. Então, assim, é uma leitura que super vale a pena. O Terry é um autor incrível. Eu já li outros livros dele, como Lordes e Damas e o primeiro das Aventuras da Tiffany, né? Que é Os Pequenos Homens Livres. Adorei e recomendo todos, tá? Mas esse aqui, esse aqui é um favorito. Número 7, Alina. Um autor, livro ou personagem que é o seu sol literário. E assim, gente, eu acho que eu já comentei vários autores favoritos e a maioria das perguntas estão sendo livros favoritos. Então, pra poder completar, né, e ter um espacinho pra cada um, eu vou escolher aqui o New Gamer. Porque eu já li vários livros do New Gamer, inclusive no finalzinho do ano passado eu liberei um vídeo pra vocês onde eu falava sobre todos os livros do New Gamer que eu já li. E mesmo tendo vários autores favoritos, o New Gamer é o tipo de cara que, quando eu pego as histórias dele, eu realmente, pelo menos as infantis, eu me sinto criança de novo. E até as adultas dele é o tipo de coisa que ele me faz acreditar que magia realmente existe no mundo real. Ela só tá em alguns lugares que a gente não enxerga, sabe? Mas a magia realmente existe. E eu fico com essa sensação muito forte quando eu tô lendo os livros dele. Então, sempre que eu tô até meio mal, meio pra baixo, alguma coisa do tipo, eu procuro algum livro do New Gamer pra poder ler. Porque eu sei que ele vai trazer essa sensação, eu sei que vai ficar tudo bem. Número 8, Darkly. Um plot twist que te derrubou do cavalo. E assim, gente, Libardugo tem o dom de fazer isso comigo. Mas eu tô tentando não colocar os livros da Libardugo nessa tag pra não ficar repetitivo. Mas assim, tá válido também, tá bom? Libardugo você só vai no universo Grisha e não na casa que você vai cair do cavalo várias vezes, tá? Mas pra colocar uma coisa diferente aqui, eu escolhi um livro que tem um tempinho que eu não falo aqui, eu já li ele há um tempo, que é Eu Sou a Lenda. Nesse livro aqui, a gente tem uma espécie de pandemia, né? E a gente vai tá acompanhando o último sobrevivente, né? Eu achei que esse livro ia ser muito chato, que ele ia ser monótono, porque assistir um filme só com o protagonista até vai, sabe? Inclusive, eu gosto muito do filme do Will Smith, né? Que adapta esse livro aqui. Mas pra ser livro, eu achei que ia ser cansativo. O autor realmente me surpreendeu, porque aqui o autor conseguiu passar muito bem o sentimento de solidão e melancolia do personagem. E eu tinha curiosidade pra saber como que tudo começou e pra onde as coisas estavam indo. E esse personagem, ele começa também a tentar estudar o que que foi que aconteceu exatamente, né? E logo no início do livro, a gente sabe que essa doença transforma as pessoas em vampiros. Inclusive, é aquele vampiro tradicionalzão, tá? E no final, a maneira que esse livro se conclui, que é completamente diferente do filme, sério. Se você acha que você sabe a história porque você viu o filme, cara, você tá muito enganado, porque é totalmente diferente. A maneira que a história se conclui me surpreendeu muito, porque eu não tava, eu realmente não estava esperando exatamente aquele final. Então, assim, é uma leitura que super vale a pena, super recomendo pra vocês, tá bom? Número 9, Nicolai. Um livro que te deixou nas nuvens. Gente, eu escolhi aqui uma fantasia infantil que é muito fofinha, que é a garota que bebeu a lua. Aqui a gente vai ter uma vila, né? Que todo ano, eles botam uma criança meio que como oferenda pra bruxa na floresta. E eles abandonam a criança lá, né? Que eles dizem que é pra ficar tudo bem dentro da vila. Só que a gente também vai estar acompanhando a própria bruxa. E ela fica indignada de, tipo, gente, essas pessoas são doidas e cruéis. Por que elas estão fazendo isso com o bebê? E todo ano ela vai lá e ela resgata esse bebê e leva esse bebê pra uma outra vila pra essa criança ser adotada e ter uma família. Então, assim, eu já fiquei assim nas nuvens por causa disso, porque eu achei a bruxa incrível, sabe? É melhor, tipo, que todas as pessoas. Ela sempre alimenta as crianças com a luz das estrelas. Só que uma determinada menininha acaba bebendo por engano a luz da lua. E isso deixa ela embruxada. E como a criança vai meio que se tornar uma bruxa no futuro e crianças não têm como controlar seus poderes, a bruxa acaba ficando com ela porque ela pretende ensinar essa menina e ela cria como se fosse uma filha, uma neta. E isso, pra mim, gente, foi o mundo, sabe? Porque você vê o carinho de uma pela outra e aqui também temos um monstro do pântano que ajuda a criar essa criança e, tipo, é muito fofo. Tipo, é realmente incrível. E é lindo de você ver a relação deles. Tem um plot bem interessante no livro. Eu gostei desse plot. Vale muito a pena a leitura. E, gente, não se enganem, porque... Ai, é livro infantil que não sei o quê. Não vou ler. É bobinho. Gente, é muito legal essa história. De verdade, por favor, leiam. Número 10, Zóia. Um autor que te surpreendeu. E aqui eu vou colocar a Liane Moriarty. Por quê? É uma outra autora favorita. Só que o primeiro livro dela que eu li foi o Pequenas Grandes Mentiras, que, inclusive, tem série na HBO. A série é bem legal. E tem resenha desse livro aqui no canal. Eu acho que eu já falei de tanto livro favorito aqui, que tem resenha, isso e aquilo, que não vai dar nos cards. Eu vou colocar no box de descrição, tá bom, gente? Mas, enfim, basicamente, tanto Pequenas Mentiras quanto os outros livros dela que eu já li todos que foram publicados no Brasil até o momento, todos eles tratam por certos dramas familiares. Eu não sabia que eu ia me conectar tão bem em ler histórias sobre esses dramas familiares. E à medida que eu vou lendo os livros dela, eu vejo que eu me conecto com os personagens do tipo... Eu fico muito entretida sobre o que está acontecendo na vida deles e como as coisas vão se solucionar. Eu fico muito envolvida, sabe? Os livros têm uma vibe meio novela e um pouco de fofoca também, mas eu gostei disso porque ela trata vários temas importantes dentro desses dramas familiares. Só que, assim, é uma autora com livros que são muito fora da curva do que eu leio, sabe? Eu ainda pretendo fazer um vídeo falando sobre todos os livros dela e tal para poder ter um conteúdo mais completo aqui no canal para vocês. Mas, assim, foi uma autora que valeu super a pena e a escrita dela é maravilhosa, super fluida. Eu acho que vocês vão curtir. Então, se vocês tiverem um tempinho, por favor, deem uma chance para essa autora que ela é maravilhosa. E, por último, Mali, um ranço literário. E, assim, gente, eu acho que... Por mais que eu já tenha lido vários livros e que tem livros que realmente eu detestei o personagem, o próprio Mali é o dono dessa pergunta aqui por causa disso. Mas eu acho que nada supera o meu ranço com a relação Harry Potter, Roku, autora e a galera que é bem fanática com esses livros. Porque, assim, eu curti os filmes do Harry Potter quando eu era criança, eu gostava, sabe? Meu pai me levou no cinema, aquela coisa toda. Eu li os livros quando eu já estava na faculdade. Gostei, tá? Gostei. Não tem como dizer que não gostei. Mas eram livros que eu não achava perfeitos. Tipo, o próprio protagonista, o Harry, ele é muito chato. Então, assim, é um tipo de série que é legal, mas eu não acho essa Coca-Cola toda, sabe? Eu entendo o apego emocional que algumas pessoas têm porque elas leram quando eram crianças. E tudo bem quanto a isso. Só que eu acho muito chato a pessoa ter, tipo, 35 anos hoje em dia e ela querer forçar Harry Potter pra todo mundo e dizer que é a melhor história já feita, que por que não é? Então, só o fanatismo já me encheu o saco. Aí, depois, eu me lembro que quando o Harry Potter acabou e queriam fazer filme dos Animais Fantásticos e que não sei o quê, a Jakin Rowley, ela não pode ter um Twitter. Por quê? Ela começou a postar coisas dizendo que estava na história, mas ela não escreveu, mas ela tinha pensado naquilo na época, sabe? E eu fiquei, tipo assim, amada, largo o osso, a série já acabou. Você tá futucando em coisa que você já escreveu e tá contradizendo com outras, a história não tá batendo. Então, só deixa o livro lá. Então, assim, já peguei ranço dela daí. Aí, depois, o quê? Veio pandemia, eu não sei o que aconteceu, que a Roco começou a criar vários boxes de Harry Potter e eu peguei um ranço eterno daquilo ali, que eu tinha os livros. Aí, eu peguei, eu falei assim, quer saber? Já deu pra mim, eu vou me desfazer dos meus. Eu nem vendi, eu doei, porque eu não aguentava mais. Aí, depois, ela começou a se envolver em várias tretas de Twitter, falando merda por aí. Aí, o pessoal começou a odiar a mulher por causa disso e eu tava, tipo assim, gente, eu já peguei ranço faz tempo. Já nem é mais um problema pra mim. Então, assim, essa relação, esse combo aí todo, cara, deu pra mim. Sem condição, entendeu? Tipo, eu nunca mais quero ler nada dela, porque tanto ela, quanto fãs e quanto a editora me encheram o saco. Até porque a Roku tem livros legais no catálogo dela, mas ela parece que só quer divulgar a Harry Potter, e isso me irrita. Porque tem outros livros que mereciam muito mais atenção. Mas, enfim, gente, essa é a booktag. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas, né? Porque agora que eu tô reparando que eu só... Eu só coloquei livro e autor favorita em todas as perguntas. Então, assim, eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas. E sobre os vídeos, né, que eu citei, vão estar todos aqui embaixo no box de descrição, porque eu acho que vai ser meio difícil caber nos cards. Então, galera, comentem aqui, me digam se vocês já leram algum dos livros que eu citei. Respondam a tag aqui, vai ser divertido a gente conversar. Mas caso você tenha um blog, Instagram literário, canal e tal, essas coisas assim, e você quiser responder no canal, Por favor, só lembre de colocar os créditos, né, pras criadoras da tag, vai estar a listinha com todo mundo aqui embaixo, no box de descrição também, junto com as perguntinhas. E é isso, bora bater um papo, tá bom? Por favor, não sai do vídeo sem deixar um like, sem se inscrever no canal. Lembrando que os links de compra pros livros que eu citei também vão estar aqui embaixo no box de descrição. E você comprando por esses links, vocês ajudam o canal sem pagar nada mais por isso. E eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri